O Estadual da Verdade faz primeira audiência pública. Comissão ouve mulheres que atuaram na resistência à ditadura. Tornada Nacional debate luta das mulheres do campo e da cidade. Barco Catamarã transportou um milhão de passageiros. Boa tarde. Rápido, confortável e seguro, o Catamarã vem conquistando cada vez mais adeptos em Porto Alegre e Guaíba. Com pouco mais de um ano de operação, o barco se tornou o meio de transporte preferido de muitas pessoas. O transporte hidroviário da região metropolitana atingiu a marca de um milhão de passageiros na travessia Guaíba-Porto Alegre. Em um ano e quatro meses de operação, o Catamarã transporta cerca de 2 mil usuários por dia, nas 37 viagens programadas. O barco opera com todos os equipamentos de segurança e oferece conforto e rapidez aos passageiros. É transporte melhor que tem. É fluvial e não dá muita tranqueira. O transporte é seguro. É bem bom. Eu não tenho trânsito. Tenho os dias de encerração, mas é tudo com aparelho, GPS, ISO radar. Aí é tudo normal. Cada viagem dura em média 20 minutos e custa R$ 7,25 cada trecho. O primeiro catamarã sai de Guaíba às 6h30 da manhã e o último às 8h da noite. O embarque em Porto Alegre é no terminal de passageiros do armazém B3 do Cais do Porto. Mas até o fim do mês, será inaugurada a plataforma na Zona Sul, em frente ao Barra Shopping. Falta apenas a licença da Capitania dos Portos para começar a operação. Os usuários utilizam o transporte não só para ir ao trabalho, mas também como opção de passeio e lazer. A vantagem é que eu preciso ir todos os dias para Guaíba para trabalhar. E é um transporte seguro, rápido, não corro o risco de ficar parado na ponte ou em engarrafamentos, né? E é bonito. É a primeira vez que eu estou vindo para conhecer, passear e trazer meu netinho também para andar. Para vir ao médico, para vir fazer compras, negócios, é muito bom. Por que é bom? Porque é rápido, não tem perigo. A intenção da empresa que opera o catamarã, a Catsul, é ampliar as linhas ainda este ano e aumentar o número de barcos que fazem a travessia. Um terceiro barco maior e com mais equipamentos já está em construção. As universidades convocam hoje, em segunda chamada, os candidatos em lista de espera do ProUni. Os estudantes devem acompanhar o processo diretamente com as instituições de ensino. O prazo para comprovar as informações é quarta-feira, 13 de março. E os professores estaduais realizam a Assembleia hoje à tarde no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. O Cepers, seu sindicato, mantém a mobilização pelo pagamento do piso nacional como salário básico, sobre o qual deve incidir as vantagens e benefícios. A categoria não descarta uma greve. Depois de se reunir no Parque Farroupilha, os trabalhadores em educação fazem uma caminhada no centro da capital até o Palácio Piratini. E três mulheres que superaram os traumas da tortura e da brutalidade no período da ditadura militar, depuseram hoje na Júris a Comissão da Verdade do Estado. Elas defendem o julgamento dos agentes do aparato repressivo montado após o golpe militar de 1964. Desde setembro, a Comissão da Verdade recolhe documentos e depoimentos de vítimas da ditadura. Hoje, fez a primeira audiência pública, no Dia Internacional da Mulher, três militantes políticas gaúchas, torturadas naquele tempo e que hoje seguem suas vidas com a força de superação das mulheres. Que reconstruíram a sua vida, apesar de tratadas com uma brutalidade absurda, uma inserção social forte, apesar do que passaram. Inês Maria Serpa Raminger usava o nome de Martinha na organização VAR Palmares. Ela contou que fez treinamento militar para operações armadas e participou delas. Acabou presa pelo DOPS. Aos 21 anos, sofreu no pau de arara e recebeu choques elétricos na maricota. Mas como mulher, denunciou também a tortura da intimidade feminina. Qualquer necessidade biológica, eu tinha que ir com um brigadiano junto. E o brigadiano se negava a ficar de costas. Então eu tinha que urinar e ficar na frente do brigadiano, com a porta aberta, o cara me olhando. Se eu fosse tomar banho, a mesma coisa. As histórias individuais ajudam a tecer retalhos de uma história oficial não contada. permitem que a Comissão da Verdade afirme responsabilidades do Estado no tempo da ditadura. Não houve policiais enlouquecidos, que o Estado masoquista, isso aí é o Hollywood. Na verdade, o que acontece aqui é uma política de Estado organizada. Isso é muito importante que se saiba. Que houve um... Que inclusive é do Estado nacional para o estadual. Ou seja, em certo momento, vem gente do Rio Grande do Sul ensinar nossos policiais qual é a melhor forma de torturar. E quem revive momentos dolorosos espera mesmo o resgate da verdade para que essa história não se repita. Tem muita coisa a ser feita ainda. E o mais importante é que as novas gerações saibam essa parte da nossa história que não é contada nas escolas. Nós queremos julgamentos. Do nosso lado, todos nós já fomos julgados. Alguns já cumpriram pena, mas eles não foram julgados. Os torturadores, os mandantes, não foram julgados. Então, o que nós queremos? Nós queremos julgamentos. Os outros países já estão fazendo isso. Os juízes e os servidores do Tribunal de Justiça Gaúcho terão os nomes e os salários divulgados no portal da transparência na internet. A determinação é do Conselho Nacional do Setor. No portal, devem constar todas as informações sobre remunerações, diárias, indenizações e outras verbas pagas ou descontadas dos funcionários do tribunal. Desde julho do ano passado, o TJ disponibiliza apenas os salários dos servidores sem identificá-los. E assista depois do intervalo. Mulheres trabalhadoras protestam contra a perda de moradias por causa da Copa do Mundo. A presidente Dilma Rousseff faz hoje um pronunciamento às oito da noite em rede nacional de rádio e televisão. O motivo é o Dia Internacional da Mulher. No discurso, podem ser anunciadas algumas medidas de caráter social em benefício das brasileiras. E mulheres que participam de diferentes movimentos sociais fizeram hoje manifestação na Vila Tronco, na Zona Sul de Porto Alegre, protestando contra as perdas de moradias em função das obras para a Copa do Mundo. Elas querem mudanças nas medidas tomadas pelo poder público. Um dia que deveria ser de flores, mas é de luta. Reivindicações de um gênero que até hoje sofre opressão. A gente sabe que nessa nossa comunidade as mulheres são as que mais trabalham, as que mais cuidam dos filhos. Muitos homens não trabalham nessa comunidade e as mulheres são muito importantes. Na manhã de hoje, centenas de mulheres e moradores da Vila Tronco se reuniram para realizar a Jornada Nacional de Luta das Mulheres do Campo e da Cidade. A região foi escolhida como forma de protesto contra a violação de direitos humanos. Toda essa concentração é em solidariedade às mais de 180 mil famílias brasileiras e 8 mil famílias porto-alegrenses que estão sendo diretamente afetadas pelas obras da Copa do Mundo. A gente entende que isso também é um processo de violência contra a mulher. Quando a gente é afastado dos nossos meios, dos nossos acessos, a gente não consegue ter locais para levar as escolas próximas, a levar nossos filhos. Isso prejudica as mulheres. A gente tem que perder nosso emprego por não ter acesso a meios de transporte. E a gente está aqui reivindicando essas coisas. Com a campanha Chave por Chave, elas lutam para que as famílias só sejam removidas depois que o poder público garantir outra moradia. A ideia é que eu só dou a minha casa ou a minha casa só vai ser removida quando eu tiver a chave de uma outra moradia, que aí sim ela vai ter a garantia de um outro espaço para morar. Já tem vários casos aqui de mulheres que estão ficando doentes por conta dessa pressão. A Prefeitura garante que o aluguel social e o bônus moradia são providências adequadas para que as famílias tenham habitações dignas. Os gestores do Estado e da capital estimam que a Copa do Mundo vai gerar milhares de empregos trazendo benefícios sociais e econômicos. E agora, no final da manhã, um grupo de cerca de 500 mulheres da Via Campesina ocupou o prédio do Incra aqui em Porto Alegre. Segundo as integrantes do movimento, o objetivo era chegar até a sede do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas foram chamadas para uma reunião com a superintendência do Ministério da Agricultura. Na pauta de reivindicações está a reforma agrária. E no Dia da Mulher, um exemplo da coragem e perseverança do sexo feminino. Num setor tradicionalmente liderado por homens, uma delas vence o preconceito e é eleita patroa de um centro de tradições gaúchas. Amargo, doce que eu sorvo, num beijo... Depois de 64 anos comandado por homens, o CTG 35 terá neste mural a fotografia de uma mulher. Márcia foi eleita a primeira patroa do CTG pioneiro do movimento tradicionalista organizado. Começou a frequentar os bailes com os pais quando tinha apenas 5 anos de idade. E aprendeu no decorrer do tempo. Aos 39 anos, aposta em um choque de modernidade no movimento tradicionalista. Além de patroa do CTG 35, Márcia também é policial militar. Duas áreas aí que têm, em sua maioria, homens. Te considera uma guerreira? Com certeza, né? Uma grande guerreira, porque ocupar esse espaço dentro da polícia militar e dentro do tradicionalismo não é algo fácil. E me diz uma coisa, Márcia. Você foi bastante oprimida nesses momentos, assim, de eleição para a patroa 35? É, no período da eleição, né, eu sofri bastante preconceito, até porque eu fazia parte da patronagem, que estava já há 12 anos como capataz cultural. E no momento que manifestei interesse em ser a candidata à patroa, eu não tive o apoio dos companheiros. Mas depois, consegui vencer a eleição e no decorrer do ano, agora já há um ano e três meses, comandando essa entidade pioneira do movimento tradicionalista organizado. As coisas vão se acomodando, as pessoas vão aceitando de uma maneira melhor. Ainda existe, né, entre linhas existe algum preconceito, mas com certeza a gente está conseguindo dominar isso. E o que mudou com uma mulher no comando? Eu acredito que mudou muito a questão da sensibilidade, a questão da recepção com as pessoas, o carisma e principalmente a organização, porque a mulher ela é muito detalhista, né? Ela se preocupa muito com os detalhes. O que que tu tens a dizer, então, para as mulheres gaúchas aí nesse dia internacional da mulher? Eu tenho a dizer que as mulheres do Rio Grande do Sul e principalmente do Brasil são mulheres guerreiras, são mulheres lutadoras, são mulheres que enfrentam o perigo de cabeça erguida e que devem seguir sempre em frente, porque mulheres e homens elas têm, eles têm que andar sempre lado a lado. Bel exemplo, né? A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações no Jornal da TVS, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira ao mês de 30. Aproveite o final de semana e até lá.